Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O leju, o baile, exatamente Everybody lo ribe Passo de Dana Everybody lo ribe Passo de Dana E no vele taome Amor yori De no vele Mota ala fi Amor E mi como mota Amor E rota tamba Que la 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 la que 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 la A CIDADE NO BRASIL Na na chavezite, minha na chêma vela o sotec O te show lamba a lito de ouro E li vinte a lito vô, meu lô, mô la furec E o ba da gava, já diba ali pokon Fê lé hombé, ah O ye indês a nu hombé, ah ou a ou Tinti me slê, moche O gofô la tabê, ni ube tintiô Baba Tonia Sampa Papa Oselo Baba Burulha here oh Papa Miyao Baba Pacer Toshu Elapende Manet de uh Moshu A la Gi Sa Hige Pa E Guilunce Masio Oh Kike Samoni Mio O Lola Guda O Padake Baba Babaji Osego O Koteli Moshu Música 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 Música